Música Internautas do Observatório da Televisão, depois de Nádia Haddad, de Beca Milano, estamos agora com o Olivier Anquer. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá feliz na nova casa? Felicíssimo. Inclusive, eu acredito que dê pra ver no meu rosto os traços da felicidade. O Olivier Anquer já tem um currículo muito grande na televisão também, inclusive passou pela Record, Globo, TV Bandeirantes, e você é muito querido pelo público. Eu quero saber de você se você teve que mudar alguma coisa na sua personalidade pra ser um jurado aqui do Bake Off Brasil, ou se vai ser o Olivier que a gente conhece aí? Sabe uma coisa? Eu percebi há quase 40 anos atrás, eu percebi que ator não era minha praia, porque eu sou absolutamente incapaz de interpretar qualquer personagem. Então, o cara que tá na tua frente aqui agora e que está na televisão brasileira há 22 anos, é sempre hoje mesmo, independentemente da sua atividade neste mundo da televisão, é sempre a mesma pessoa, que inclusive é a mesma pessoa que você encontra na rua, ou nos meus restaurantes. Então, eu e o Olivier Anquer, não tem preparo particular, não tem personagem particular, porque se tivesse, não estaria aqui porque eu não saberia fazer aqui. Não funcionaria então, gente. Quero saber, cresceu muito o número de produções de culinária no Brasil, ganhou uma força muito grande, o Bake Off é um deles. Você já conhecia o Bake Off Brasil? Não. Nem lá fora, nem aqui. Aqui você vai lidar com o pessoal de personalidade muito forte, porque essa temporada, essa quarta temporada, vem com perfis bem definidos, né? Vamos ter drag queen, uma baiana bem arretada. Como tem sido a sua relação com os participantes? É só ali na hora do reality, na hora do programa? Ou fora disso, também vocês trocam uma ideia, você dá algumas orientações? Então, o que você está dizendo, a gente tem aqui personalidades bem distintas do Brasil, acontece o seguinte, que para mim isso é meu cotidiano. Na televisão, há 22 anos, justamente o meu trabalho, e aquilo que faz com que eu consegui segurar tantos anos, usando o mesmo produto na televisão, é justamente a busca das pessoas. O que eu gosto, porque para mim, por exemplo, o Diário do Orivia, ah, é um programa de culinária, tal, tal, tal. Na minha cabeça, já que sou eu que criei esse programa, nunca fui, de fato, um programa de culinária. A culinária era uma chave, era um passaporte que me permitia entrar na família do brasileiro e me permitindo, então, assim, descobrir a essência da cultura desse país que eu escolhi como meu. Então, toda essa diversidade que a gente tem aqui, para mim, é o meu cotidiano. Você está entendendo? Então, eu estou aqui dentro como peixe na água. Em casa, literalmente, né? Em casa. Quero saber de todo, você já fez vários programas na TV. Qual formato te agradou mais? O que você traz até hoje que vem aí à sua mente, que te dá saudade? Bah, se é uma coisa, a gente sempre dá preferência naquilo que a gente cria. Eu criei, em 1998, o Diário do Rivier, e para mim, é no Diário do Rivier que eu me sinto melhor, porque o criei, o criei, principalmente, é como se fosse um costureiro, um estilista, e você criasse a sua própria roupa. Você vai se sentir sempre muito melhor naquilo que você faz para você, porque quem mais que você te conhece melhor? Você mesmo. Então, o Diário do Rivier sempre estará em primeiro lugar. Agora, todas as experiências que eu já vivi de televisão em produtos, que não eram meus, nos quais eu estava convidado, eu sempre, e isso é uma das grandes chances que eu tenho, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que gosta de descobrir justamente novidades, de viver novidades, porque eu gosto de evoluir. E, então, hoje, estando aqui no SBT, nesse produto que eu desconhecia, e onde eu estou vivendo realmente uma realidade televisual bem diferente de todo aquele que já tem a vida até então, é mais uma enriquecedora, mais uma muito gostosa de se viver, e é isso. É a voz da experiência, a gente falando. Bom, Bake Off estreia dia 11, convido os nossos internautas a conferir essa superprodução do SBT. Às vezes, às 2 horas e 15, todo sábado, não perca aí. Se você perder um episódio, não se preocupe, vai no TV Acaba, na Discovery, repassá lá. Ó, vai ser muito legal, muito diferente essa temporada. Fica o convite, muito obrigado e sucesso para você. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.